Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. PUS, pessoal! Só sim de cá, e estamos aqui de volta para mais um vídeo! E desta vez estamos aqui com mais um episódio, e na verdade não é mais um episódio, na verdade é o início de uma nova série aqui no canal de Pixelmong, com o AJ. Oi, AJ, tudo bem? E aí, seus topi, aqui é o AJ! E esta série chama-se... Roleta Pixelmong! Ou então, Pixelmong Roulette, como quiserem chamar, não sei. Pessoal, é o seguinte, é uma roleta de Pixelmong, como é que isto vai funcionar? Eu decidi trazer esta série nova aqui ao canal, e quero começar a trazê-la várias vezes, e quero fazer umas coisas muito divertidas como todos vocês, assim como nós fazemos no Lucky Pixelmong, onde vocês constroem os mapas. Eu aqui também quero fazer coisas bastante engraçadas, e que deixem a série muito mais cheia de coisas divertidas para fazer. Mas, como é o início, é o primeiro episódio, eu construí já aqui a roleta, e vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Estas são as regras da nossa roleta Pixelmong. Funciona assim, pessoal. Como podem ver, aqui no centro nós temos um minecart com estes caminhos de ferro, tá? Basicamente, nós temos que ligar nesta nossa máquina a roleta. Nós clicamos aqui para ligar a roleta, e depois rodamos o carrinho. Deixamos o carrinho a rodar, deixamos o carrinho a rodar. Não vamos ver, porque estamos aqui a tentar desligar a máquina. E desligamos a máquina. E como vocês podem ver, parou no azul. E o que é que acontece, pessoal? Ao parar no azul, nós temos que abrir neste PC, tá? Neste PC, nós abrimos, e temos que pegar os seis pokémons que estão na terceira linha, tá? Como vocês podem ver, diz aqui três, diz aqui quatro, um e dois. O que é que estás a fazer, AJ? Estás a estragar a situação. Não faças isso, porque senão o carrinho não para. Tu és burro, ou eu tenho que te voltar a explicar o que é que acontece quando... Olha, olha... Seu cocô. Pessoal, é por isso que eu digo. Pessoal, comentem aí nos comentários. AJ, seu cocô. Não me chama de cocô. AJ, seu não redstoner. Mas é que eu estava testando, tem que testar. Tu vais ter que ter umas aulas com o professor... Qual é o professor do redstoner? O professor da... Cara, você não lembra? Você não lembra da... Você faltou aula de redstone? Eu não. Eu sei como é que funciona redstone. Tu é que não. E você não lembra o nome do professor? Eu lembro. Como é que era, então? Como é que se chamou o professor? Como é que se chamou o professor? O meu era Marquinhos. O meu não foi Marquinhos, mano. O meu foi um muito conhecido de todos vocês, pessoal. Muito, muito conhecido. O meu professor, depois de ser professor e de ser reformado de professor, ele criou um canal no YouTube e bombou. Sabias? Ah, o que é que eu defende? Quem é que eu defende? Vinícius 13. Ah, foi o Vinícius. Tá, mas é porque assim, ó. O Vinícius é que o meu professor era mais jovem. O seu, então, ele deve ter... É que o meu era mais jovem. Ele deve ter aprendido com o Vinícius, entendeu? Tá bom, tá bom. Pronto, continuando, pessoal. É assim. Nós, quando, por exemplo, o carrinho bateu aqui no azul 3. Então, o que é que acontece? Neste lado, nós abrimos o nosso PC e temos que vir aqui à linha número 3 e utilizar os pokémons que estão aqui na linha número 3. Agora, o que é que acontece? Como é que isto funciona, pessoal? Como vocês podem ver, cada linha tem 6 pokémons. E são os 6 pokémons que nós precisamos para batalhar, tá? Então, 6 pokémons mais 6 são 12. Mais mais 12 dá 24 pokémons. Nós temos 32 lucky blocks, tá? E aquilo que nós temos que fazer é abrir os lucky blocks e capturar todos e cada um dos pokémons que aparecem. Não interessa o nível, não interessa nada. Nada. Não interessa nada. Só que, só que, são 24 pokémons as 4 linhas. Se caíssemos aqui, tínhamos que vir à 4ª linha da nossa box. Como podem ver, é o número 4. E assim sucessivamente, onde cair o carrinho, nós temos que pegar. Só que, o que é que acontece? Nós tendo 24 pokémons para encher aqui nesta página, nesta página não, nestas 4 linhas, e tendo 32 lucky blocks, que basicamente são mais... Quantas é que são? São mais 8 lucky blocks, além das 24. 8 lucky blocks, além das 24. Então, nós vamos ter 8 nether stars. 8 nether stars, exatamente. 8 nether stars, que é para ter a chance de ter, pelo menos, imaginando, entre aspas, 2 lendários, se vier, ou algum pokémon bom, em cada uma das linhas. Estão a entender? Então, vai funcionar mais ou menos assim. Ou seja, recapitulando. Só caso eu seja um cara assim, não muito inteligente, caso. Basicamente, a gente vai pegar o máximo de pokémons, e cada um vai preencher as 4 linhas, certo? Exatamente. Mas não é pegar o máximo de pokémons, é pegar todos os pokémons. Ah, exatamente. Todos os pokémons. É pegar todos os pokémons. E os pokémons que ficarem na primeira, segunda, terceira e quarta linha, é assim que vai ficar. Tá bom. Isso para cada um nas suas linhas. Exatamente, cada um nas suas linhas. Tão simples quanto isso. Agora, tu tens que ter a noção, porque tu não podes ir ao PC, tu tens que ter a noção de como estão a ficar organizadas as tuas listas, as tuas linhas. Eita, vai ser aleatório? É aleatório, mano. Se não, qual é o sentido da roleta? Bizarro. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Então, é assim, mano. Vai ser completamente aleatório. Posso começar? Faz uma coisa. Primeiro, pega no Pokéditor e elimina o teu pokémon inicial para ser muito mais fácil. Porque assim, tu vais ter a noção de pelo menos a primeira linha, tá? Pelo menos a primeira linha tu consegues saber. Aliás, vamos fazer uma coisa mais engraçada. Cria pokémons aleatórios. Ok. Criar, não. Cria, cria. Tá, random mais. É exatamente... Não, não é random mais. Clicas em criar e crias. Ele vai te criar magicarps. Porque eu vim com level menos, mano. Level menos um quê? Não, não interessa. Isso não interessa. Cria só pokémons, tipo, para preencher a tua barra de pokémons. Para depois podermos... Para poderem todos ir para o PC. Tá bem? Todos que eu pegar, né? Exatamente. Nossa, tá vindo tudo medicarp. É tudo medicarp. É tudo medicarp. Bom, pessoal. Vamos lá. Game Mod 0. E vamos começar com o nosso sorteio. Mano, vai ser muito louco. Vai ser louco, Asnalto. Não vai? Comecei. Começaste? Captura. É capturar. Tens que capturar, mano. Ah, verdade, né? Tens que capturar tudo, mano. Tens que capturar tudo, mano. É como cair, mano. Então dizemos quanto isso. Vai ser bem louco. Ai, eu peço. Que bosta, mano. Nossa senhora, mano. Tobi pokémon muito bom. Tem um killer ban em mim, mano. Sabes qual é que é o problema? É que se nós abrirmos os Lucky Blocks do 100% logo de início, nós podemos perder... Vai vir só... É, é. Isso é... Vamos ter só uma linha com muitos pokémons do 100%. E o resto vai vir vazio. Ou então se tiver muita só. Olha só. Tomara que você vá muito bem. Torço por você bem. Mas tomara que eu ganhe. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Já capturei aqui muitos pokémons. Eu não faço ideia de como é que estão as minhas linhas. Mas temos que capturar tudo. Então, só vai, mano. Nossa senhora. Vem cá, Watchdog. Que pokémons bosta, mano. Vai ser muito louco esta Roleta Pixelmon, pessoal. Espero que vocês estejam a divertir e estejam a gostar. Por favor, rebentem com o botão do like se vocês querem ver mais vídeos assim. Mais Roleta Pixelmon aqui no canal, mano. Sabes o que é fixe desta Roleta Pixelmon em comparação ao Lucky Pixelmon? É que o Lucky Pixelmon é só sorte. E nós temos que capturar os pokémons que nós acharmos bons. Daquilo que vier. Aqui não. Aqui é muita sorte sobre sorte sobre sorte, mano. Até os Lucky Blocks podres têm que vir com sorte. Senão tu podes correr o risco de estar lixado. Estás a ver? Carlos, quando você chegar perto do nosso coisa ali, você vai ver, mano. Então. Você vai falar. Você quase destruiu o mapa. Você vai falar bem assim. Eu tenho certeza. Você vai muito falar assim. Eu tenho quase certeza. Mentira que tu abriste Lucky Block ao lado do mapa, né, mano? Nossa! Este pode ser uma mais-valia numa das linhas. Pelo amor de Deus. Mano, estamos a ver pokémons muito podres, mano. Tu não tens noção. Ah! E depois tem outra. Tem outra, pessoal. Nós não podemos reorganizar os nossos pokémons. Não podemos. Aliás, nós não podemos abrir o PC até fazermos a Roleta. Tá? Só aí é que nós podemos abrir o PC. Aí o que acontece? Acontece o seguinte. Os pokémons que ficarem na quinta linha não contam. Não os podemos usar. Ou seja, se vier um lendário e ficar na quinta linha, não podemos usá-lo. Nossa, mano. É lixado. É lixado. Isso aí está me deixando com medo, cara. Você está me deixando com muito medo do que pode acontecer. Vai ser muito louco para os dois, mano. Vai ser muito complicado, na verdade, para os dois. A Jota, estou pronto, mano. Já abri tudo. Você já... Mano, falta tipo quatro lockbox para mim, mano. Já abri tudo, mano. Mentira, Jota! Mentira, Jota. Esse caso está ferrado, mano. Mewtwo! E você viu? E é verdade! Eu também tenho o Mewtwo, mano. Mentira. O problema é, a Jota, será que esse Mewtwo está na quinta linha? Nossa, eu acho que nem chegou perto da quinta linha. Nossa, mano. Mentira. Não haipou, mano. Caraca. Acabou. Acabou? É, mano. Pode estar na quinta linha. Tu capturaste todos os pokémons, né? Todos. Todos que eu vi, eu capturei, mano. Tudo que eu peguei, tudo que eu abri lá. Onde é que tu achas que caiu o teu Mewtwo? Em que linha? Na quarta linha. Ou na terceira. Tipo, em uma dessas aí. Eu tenho que conseguir a minha primeira linha, mano. Porque eu acho que eu tenho lá os melhores pokémons, mano. E a gente vai fazendo batalhas conforme a gente vai pegando, então, né? Não, não, não. Eu quero começar. É só uma batalha. Tá, peraí. É só uma batalha. O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Começa, então, vai. O que é que foi? Não, não. Começa. Começa, começa, mano. Diz, o que é que foi? Começa, começa. Explica, filha da mãe. Tu querias dizer alguma coisa? Não, é porque eu não entendi. Porque eu acho que ia ter, tipo, duas batalhas. Já que são quatro lados da roleta, a gente pode fazer duas batalhas. É. Ia ser legal. Tá bom, pronto. Então vamos fazer duas batalhas, exatamente. Tá bom, tranquilo. Entendeu? A gente usa até mais pokémons, talvez. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer duas batalhas, então. Tá feito. É isso mesmo. São duas batalhas. É isso mesmo. São duas batalhas. Na nossa roleta Pixel 1 vão ser duas batalhas. Tu queres já ter a oportunidade de pegar o Mewtwo? Eu sei que é isso que tu queres. Eu quero pegar o Mewtwo e ganhar de você. Tá bom. A Jota, vou começar. Tá na hora. Eu vou empurrar. Não, você empurra, né? Eu empurro. Tu empurras o teu. É para ter sorte, por favor, carrinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá-me sorte, pelo amor de Deus. Vai. Empurrando. E... O bom de termos isto aqui para abrir é que nós não podemos ficar a olhar. Na verdade podemos, mas não é ético, tá? Temos que ficar aqui e abrir aqui a nossa coisinha. E onde calhar. Sai daí, mano. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 vai. Está feito. Parou na linha 3. 3. Nossa senhora, mano. Parou na linha 3. Vamos ver o que temos aqui na linha 3. Os piores pokémons estão na linha 3, mano. Não. O caso te deu mal. O caso te deu mal. Eu estou muito deixado, pessoal. Linha 3. Vamos ver. E é muito podre, mano, esta linha. Eu quero ver também, eu quero ver também, eu quero ver também, eu quero ver também. Vai. Mano, peraí. Deixa eu ver. Ah, ok. Eu tive um pokémon level 34 que ficou desclassificado. Ficou na quinta linha, mano. Tá bom, vou ligar, ó. Mano, na minha linha, o meu level mais alto é level 31, mano. Casio, eu quero mostrar pra você um negócio. Vai, ativa. Ativa. Calma. O que é que tu vai fazer? Eu estou suando muito, mano. Olha só. Boa. Estraga o mapa. Continua a estragar o mapa. É isso mesmo. Desculpa. Minha da mãe. Desculpa. Vai, já está ativado. Já está ativado. Vai lá. Vai lá. Está ativado já? Sim. Está ativado mesmo. Roda. Ai, meu Deus. Não é pra estar dentro do carrinho. É que foi engraçado. Eita, mano. E agora? Vamos esperar mais um pouco, vai. Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Linha quatro, mano. Mentira que está com o YouTube. Não acredito, mano. Não acredito. Perdi, mano. Perdi. É surpresa. Eu tenho um... Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu tenho um Gengar. O meu Chuu. O Landorus, que está no level 2. E o Raikou. Ah, mano. Esquece lá isso. Esquece lá isso. Não vale nem a pena lutar, mano. Meu Deus do céu. Vai, bora. Vamos lutar aqui do lado. Eu não construí um ginásio, pessoal. Mas no segundo episódio, se vocês quiserem ver mais Roleta Pixelmon, nós vamos ter um ginásio. Mano, é muito louco, porque nós temos que ter sorte com todos os Pokémons, mano. É muito lixado, mano. Não é ter sorte só com os Lucky Blocks 100%. É ter sorte com tudo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ganhar agora. Eita. Ah, fui. Foi o Tentacu. Você só tem Pokémon Runes? Mano, só tenho um Pokémon level 100, mano. Level 100. Level 31, mano. Level 31, é o meu melhor Pokémon. Ah, eu dei sorte, né, caso? Porygon, por favor, diz-me que tem ataque. Ok. Boa, boa, boa. Um bom ataque. Um bom ataque. Nossa. O Gengar vai. O Gengar vai, mano. O Gengar vai. Ataca! Não acredito que não atacaste. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Mano, como é que é Void detect que você está paralisado? Lol. Ah, mano, adorme sim. Estou a dormir agora. Pronto, estava com sono. Vou dormir um bocadinho. Pronto. Caso, então, assim, ó. Ah, mano, não era necessário isso, ó Jota. Não era necessário isso, mano. Olha aqui. Mais um Pokémon podre. É isso mesmo. Não tem hipótese, mano. Que coisa OP, mano. Tu também ganhaste 100% na última linha, né? 100%. É, ganhaste... Em Lucky Blocks normais, né? Tu conseguiste Mewtwo, Reiko e Landoro. Não, ela estava... Não, ela estava Lucky Block com sorte, mas não era 100% de sorte, não, tá? Nossa senhora. Nossa, quanto Pokémon, mano. Eu não consigo completar, mano. Pronto. Já está. Boa! Que orgulho, mano. O Jota ganhou a primeira batalha. A primeira batalha está a ganha. Pronto. Tá. Eu vou guardar o Pokémon aqui. Não, não guardes. Não guardes. Depois trocas. Depois trocas. Vai. Depois eu troco? Sim. Depois trocas. Vamos agora para a segunda ronda, pessoal. Segunda e última ronda. São duas rondas só. Vamos lá. Três, dois, um e... Mano, eu não liguei. Sai! Nada mais. Agora vai. Pronto. Obrigado. Desculpa, cara. O carrinho está rodado só. Por favor, por favor, por favor. Línea 1! Tá, o que você tinha de bom aí? Conta para mim. Então, tenho um Diancy level 4. Ai. Level 4? É. Tenho um Flat Chinder level 27. Tenho um Shuppet level 20. Tenho um Bashiram level 70. Ai. Tenho um Deoxys level 70. Au. E tenho um Mewtwo. Você não tem Mewtwo, mano. Você não tem. Eu vou ligar o contrário agora hoje. Vai. 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 Deixa eu ganhar, por favor. Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro. Quatro, quatro, cinco. Cinco. Linha 3, mano. Três? Linha 3. O que eu tinha na três? Não sei, mano. Tenho que abrir nesta. Abre sempre o do lado certo, mano. Ih, é verdade. Se bem que não interessa muito isso, mas não interessa. Tá. Vamos batalhar, vai. Vamos batalhar, vai. O que é que tu tinha? O que é que tu tinha? Você vai ver. Eu tenho o Riolo level 5. A Bumas No. E Trevenante level 42. Ah, a Bumas No. Tá. O que tem sim? Eu não vi nem os ataques, mano. É tudo surpresa. Não vi os ataques. Também não vi. Mano, Shadow Mewtwo, mano. Tô com o Shadow Mewtwo aqui. Nisso que é um Mewtwo. É um Shadow Mewtwo. Tô com bons ataques. Nossa. Tô com bons ataques. Nossa. Nossa. Já foi o Manaf. Tchau, Manaf. Tchau, Manaf. Ah. Então. Pronto. Já foi o Manaf. Próximo. É o que eu posso fazer, mano. Oh. A Bumas No level 85. Como é que tu tens isso? A 85. Não sei. Ah. É. Ah, tu estás de brincadeira, mano. Tu estás de brincadeira. Não, você não morreu ainda. Você não morreu. Agora vai. Ganda Mewtwo. E eu também fui. Foi o Future Sight, mano. Matou-te. Consegui chegar até o último turno do Future Sight pra te atacar. Que louco. Só vai aí, então, cara. Oi. Ai, mano. Tchau, Drif Glimp. Vai. Tchau, Jinx. Não tem nem jeito. Tchau, Trevenant. Não tem nem jeito, cara. Tchau, Drif Glimp. Não tem nem jeito, caso. Não tem nem jeito, caso. Agora vamos fazer uma coisa. Como ficou empatado, e é isso que nós vamos fazer. Cada um, se ficar empatado, tá? Se a batalha, as batalhas ficarem, tipo, eu ganhei uma ou a Jota ganhou outra. Cada um, vamos ter uma terceira batalha, mas cada um vai utilizar a sua equipa vencedora. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Então vai. Pega aí na tua equipa vencedora. Mano, eu curti muito de fazer esta série. Estou a curtir muito de fazer esta roleta Pixelmon. Eu espero que vocês também estejam a gostar, pessoal. Por favor, digam-me se vocês estão a gostar. Digam-me se vocês gostariam que eu vos mandasse este mapa. Para vocês construírem alguma coisa em volta do mapa. Estão a ver? Construírem, tipo, minigames e coisas que nos ajudem a melhorar a série. Digam-me nos comentários se vocês têm, sei lá, alguma ideia para pôr algumas regras novas aqui na roleta Pixelmon. Mas, acima de tudo, acho que a nossa série vai se englobar naquilo que são estas regras, tá? São as regras principais. Vamos lá, então. Nossa, Mewtwo contra Mewtwo. Shadow Mewtwo contra Mewtwo. Ok. Vai, Cássio. Vai, AJ. Vai, AJ. Vai, Cássio. Vai, AJ. No! Au! Vai, Cássio. Vai. Au! Eu não acredito. Falou, Cássio. Toma, Future Side. Falou eu também. Beleza, Cássio. Tu não tinhas um Reiko, né? Tinha, mano. Eu tinha. Eu não cheguei a usar. Agora já não tens. Agora já não tens, mano. Ah, mano. Eu tinha isso aqui também, ó. Que não era muito bom. Eu evitou isso, tadinho. Eu tinha um Gengar também. Tadinho. Ou o Gengar aguentou. Os outros não, mano. Os outros choraram muito forte. E... Vamos lá. Acabou. É, é isso aí. É isso aí. Eu vou desistir. Não, peraí. Não, peraí. Não, não, não. Tô Titi, tô Titi. Tô Titi, tô Titi. Pera, os outros pokémons onde é que estão, mano? Era só isso que eu ganhei de você na primeira vez. A tua linha 4 só tinha 3 pokémons? Tinha 4 pokémons só. Ah, é? Aham. E aí, mano. Então venci. Oficialmente, eu fui o vencedor, pessoal. Dei a virada de mestre, mano. Nesta roleta Pixelmon. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Digam-me nos comentários se vocês gostaram e querem ver mais. Por favor, é muito importante mesmo. Roleta Pixelmon. E é isto, pessoal. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.